Assunto agora para os nossos comentaristas, estão aqui Miguel Livramento e Genilson, tudo bem, dupla? Um abraço. Um abraço, Miguel, abraço, Genilson, analisar essa derrota do Figueira em casa que não estava nos planos do Maria. Não, não estava, mas acontece o seguinte, a bagunça que está acontecendo fora de campo do Figueirense, queira ou não queira, ela transfere-se para dentro do campo. O Genilson que jogou pode dizer se é ou não é, porque ninguém trabalha, ninguém entra feliz no trabalho com três, quatro, cinco meses de atraso. Não adianta, ninguém é robô, nós somos humanos, então o jogador sente isso, sabe? E outra coisa, o time do Figueirense, no comando do Emerson Maria, é um time ajeitadinho, é uma casa de pobre arrumadinha, mas quando joga dentro de casa, tem problema de ataque, sabe? E lá teve dois pênaltis ontem. Teve, um marcado e outro não marcado. Eu acho o seguinte, o problema... Esse foi o primeiro, Miguel. Esse aí foi o primeiro. Não dado. Não existe menos ou mais, olha aí. Eu fiquei na dúvida, acho que esse primeiro aí não foi, mas o segundo eu tenho certeza que foi. Realmente o jogador foi tocado ali, só que ele achou que não conseguia chegar na bola, quando ele viu que não ia chegar, ele acabou caindo. Tanto que o próprio Denis não reclamou. Você vê, quando o goleiro está com... quando o jogador faz o pênalti, ele está com a certeza que não foi pênalti, ele reclama um pouco mais. A regra mudou, né? Porque na regra antiga, o jogador ia ser expulso. Agora não. Agora recebe o cartão amarelo? Nem recebe. Então, eu acho que o pessoal... Aliás, eu conversei, depois do programa aqui na segunda-feira, eu conversei com o Roberto Costa, que é um dos... é um publicitário conhecidíssimo da cidade e é um dos membros do conselho construtivo. O senhor Figueirense é bobo. Ele é um dos notáveis do Figueirense? É, é um dos notáveis, sim. Figueirense é bobo, Figueirense tem construtivo, tem deliberativo, tem uma porção de coisas. E ele me disse o seguinte, nós estamos trabalhando em reunião permanente, só que a situação fica difícil para assumir. Tem uma porção de... botaram tudo no papel e a coisa está difícil. Genilson, ontem faltou realmente colocar a bola para dentro? Oportunidade Figueirense teve. E o futebol castiga quem não faz? É, eu acho que sim. O sentimento do torcedor contra o Londrina foi um sentimento de frustração. E ontem, como você falou, foi o sentimento de decepção, né? Acho que o Figueirense teve duas oportunidades de entrar no G4 com dois jogos seguidos dentro de casa, acabou não conseguindo, né? Acho que o Emerson Maria, ele está insistindo um pouco com o Zé Antônio dentro de casa. O Zé Antônio é um jogador que é melhor jogar fora de casa para o sistema defensivo. Mas jogando dentro de casa, o Figueirense precisa fazer resultado, precisa ganhar. E o Zé Antônio deixa a equipe um pouco lenta. Na parte de criação, o Figueirense criou algumas oportunidades, mas infelizmente acabou não finalizando. O Paraná, que realmente veio para jogar por uma bola só, ele veio com o sistema defensivo ali, jogou por um resultado, jogou por uma bola que foi onde conseguiu. Mas teve duas, né? É, o contra-ataque... Mas teve duas, exato. O Figueirense acabou errando um passo no meio campo ali que proporcionou o contra-ataque, o pênalti na segunda oportunidade, eu acredito que foi. O primeiro eu não discuto, acho que não foi, o jogador se forçou um pouco, mas o segundo foi. Então, assim... Agora, ontem, viu, Genilso e Miguel, o Maria não citou muito e também não foi questionado sobre a parte financeira. Mas chega uma hora que o camarada corre, 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 corre e acaba sentindo um pouco, né? Tem responsabilidade. O jogador de futebol, o ser humano que trabalha, a pessoa que trabalha, ele tem responsabilidade. Ele deve para isso, ele faz supermercado, ele, sabe, faz compras, faz aquele negócio. Tem alguns, tem que levar comida para o barrigudinho em casa, né? Só quem é pai sabe disso. Tu passou por essa situação, Genilso? Já passei, é bem difícil, é complicado mesmo, atrapalha, assim, a sua preparação para o jogo, né? Então, assim, o Maria, quando o Maria deu esse depoimento aí é porque ele já sentiu que o negócio já está feio. Ele segurou até onde ele pôde, né? Então, conseguiu segurar os jogadores ali para tentar motivar os jogadores, mas a partir do momento que ele deu aquela entrevista, ele já viu que a situação ia começar a estourar em cima dele. Para a gente terminar, Miguel e Genilso, a dupla aqui afinada, no nosso balanço geral, fala um pouquinho do Havaí, então, que joga no próximo final de semana contra o Santos fora de casa. Ah, teoricamente, eu diria que nem precisa ir lá, né? Joga pela internet, né? Ainda adabulhou. Ah, adabulhou. Não, mas é brincadeira, mas claro que pela lógica, pela teoria, o Santos é um dos líderes do campeonato e o Havaí é o último colocado. Então, futebol, tudo pode acontecer, mas eu acho que o Santos é super favorito, o Havaí tem a mínima possibilidade, a não ser que dê um biquinho lá e fala, mas é muito difícil, muito difícil. Então, como atacante, dá para dar um biquinho? Ou foi atacante de primeira qualidade, dá para dar um biquinho lá na vila? Eu acredito que, a princípio, o Valentim tem que priorizar a parte defensiva, né? Porque o Santos, estatisticamente, o Santos ataca muito durante os jogos, né? Então, assim, acho que ele vai priorizar a parte defensiva e mudar um pouco o meio campo. Eu acho que está faltando a transição mais rápida para o ataque. É, a meia cancha do Havaí é muito leve, sabe? Muito leve. Temos um encontro marcado na próxima segunda aqui, combinado? Fechou. Tomara com vitória catarinense, não é verdade? Tomara, vamos torcer, né? Na Santa Catarina, só o bruxo que está se salvando. É verdade, é orgulho nosso, né? Porque na B está ruim, na A está pior ainda. Então, é só o bruxo. Quem sabe na próxima, né, Miguel? Quem sabe. Obrigado pela participação de vocês. A dupla entende do assunto. Segunda-feira eles voltam para falar da rodada e tomara, né, Politos? Que aqui nesse espaço a gente esteja comemorando uma vitória dos catarinenses. Na rodada, tanto na Série A como na Série B.